Galera, só um vídeo rápido que eu postei nas minhas redes sociais, um texto bíblico, o texto bíblico de Isaías 58, hoje mais cedo em todas as minhas redes sociais, e eu sinceramente não entendi direito porque que deu tanta polêmica. Houve uma convocação por parte do presidente da nação para um dia de jejum. Eu, dentro da minha tradição cristã, imediatamente pensei, ué, chamou pra jejum? Que jejum? Jejum de Isaías 58. Não tem outro jejum. O jejum bíblico é esse. Aí, pra lembrar, né, a mim em primeiro lugar e depois a todos vocês, eu postei o texto. Não postei o capítulo inteiro, postei o versículo 5 até o versículo 10. E houve uma grande comoção e muita gente falando que eu mudei, que eu não sou mais o mesmo. Olha, gente, desde 2013, eu lembro até onde eu tava, em Aracaju, depois já tinha gravado o DVD. Então, infelizmente, essa minha fala, que acompanha, desde 2013, todas as minhas apresentações, eu faço uma fala em cima de Mateus 25, a partir do verso 31. Porque tive fome e déstimo de comer, tive sede e déstimo de beber. Como o verdadeiro evangelho, o jejum bíblico é esse jejum de Isaías 58. Vou ler aqui, pra vocês entenderem. E é uma convocação pra mim. Convocou pra jejum? É esse jejum. Não pode ser outro jejum. Isaías 58, 5 a 10. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija sua alma, inclina sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saque cinza? Chamarias tu a isto o jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então sim, se fizeres isso, né? Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura, que é isso que tanto precisamos, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e Ele te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha aqui, a Bíblia de Genebra. Muitos de vocês, eu sei que tem essa Bíblia. Esse é um texto, os três textos nos quais, as teclas nas quais eu tenho, entre aspas, batido, desde que me conheço por gente, é Levítico 19, Isaías 58 e Mateus 25. Essa é a essência do que, para mim, é o verdadeiro cristianismo e o verdadeiro jejum. Então, para mim, uma convocação ao jejum não poderia ser outra coisa a não ser isso. E aí você pode falar, mas Léo, está todo mundo passando necessidade. Pois é, pense em alguém que está passando mais necessidade que você. E estenda a mão para essa pessoa. Ajude essa pessoa. É esse o jejum que Deus pede de nós. Vamos nós fazer isso. Nós, nação evangélica, nós cristãos, no Brasil, não só evangélicos, católicos também, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E vamos incentivar que se faça isso. É esse o jejum que Deus pede. Então, assim, eu, claro, a gente está vivendo um momento dificílimo, um momento de crise, sem sombra de dúvidas. Eu cortei todos os gastos que eu podia cortar. Mas tem um lugar que eu não cortei gastos, que é nas minhas ajudas para instituições nas quais eu acredito, e minha ajuda pessoal, que ajuda algumas pessoas pessoalmente. Não posso... E aí me vem a história, o episódio de Eliseu, quando ele encontra a viúva. A viúva encontra com ele, ela tem um bocado de azeite, ela tem um bocado de farinha, ela faz o bolo para ele comer, e ela não faz isso. Ah, eu estou fazendo isso porque Deus proverá. Não, inclusive é interessante, quando você vai ler esse texto, está em 2 Reis, quando você vai ler esse texto, ela vai fazer isso. Eu falei, bom, vou fazer isso, ele vai comer, eu vou comer, e a gente vai morrer. Essa é a atitude, ela não pensou, não foi uma coisa calculista, vou fazer para Deus me abençoar, que o azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar, e eu vou conseguir passar por essa crise. Não, a gente continua fazendo o que é certo, a gente continua fazendo o que é correto. Não poderia ser outra coisa. Então, uma convocação ao jejum, eu não estou fazendo isso. Ah, você fez isso para provocar. Claro, para provocar. A mim, em primeiro lugar, para que eu faça o jejum verdadeiro. Não o jejum de orar, de ficar sem comer um dia. Não, não é isso. Inclusive, isso é muito importante, isso não está errado fazer isso. Ninguém está dizendo que isso está errado. Agora, se isso não vier acompanhado, isso não sou eu que estou falando. É Isaías que está falando isso, 600 anos antes de Cristo. Se isso, esse jejum de orar um dia inteiro, de ficar sem comer alguma coisa, se isso não vier acompanhado disso que eu acabei de ler em Isaías 58, isso é Isaías que está falando. Acho até que Isaías foi radical. Acho até que Isaías não precisava ter pego tão pesado. Mas Deus não vai ouvir. É o que Isaías está dizendo. Então, qual convocação é essa? A convocação é para o verdadeiro jejum. Vamos compartilhar, vamos repartir. E aí eu preciso dizer, e posso dizer, raramente eu falo da minha denominação, mas a Igreja Adventista tem feito um trabalho incrível. A Adra tem feito um trabalho incrível. E aqui eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Eu postei o texto bíblico, o texto bíblico, no meu Facebook, 2 mil comentários. No começo da semana, eu postei 20 instituições para você, ONGs de confiança, de gente que eu conheço, que eu posso colocar minha mão no fogo. Gente, essa ajuda vai chegar nos mais vulneráveis. Essa ajuda vai chegar na favela. Essa ajuda vai chegar na periferia. Essa ajuda vai chegar nas pessoas que mais precisam. Eu postei 20 instituições, mais a Adra, ou seja, 21 instituições para você ajudar, para você compartilhar, para você fazer sua doação. Quantos comentários? De segunda-feira para cá, 4 comentários. Eu postei o texto bíblico, diz aí a 58. Sem falar nada, só postei o texto. 2 mil comentários em 2, 3 horas. Não sei. Me expliquem vocês. Não sei. A minha convocação é essa. Fomos convocados para um jejum. Vamos fazer jejum. Mas vamos fazer o jejum verdadeiro. O jejum de Isaías 58. Beleza? Ok? Então tá bom. Se vocês quiserem continuar discordando. E assim, só lembrando, eu, a música Viver o Amor, eu fiz essa letra em 2011. Em 2011, não tem nada a ver com política. Eu junto Isaías 58 com a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual a vontade de Deus? A vontade de Deus tá em Mateus 25. Dar ao faminto o que comer. Dar ao sedento o que beber. Aí você fala, é, mas você fala isso, mas você faz. Tenho buscado fazer. E todas as pessoas próximas a mim, as pessoas que trabalham comigo, a minha banda, todo mundo sabe como eu tenho. Perguntem. Eu não vou ficar falando o que eu faço. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Isso também tá na Bíblia. Agora, se alguém quiser saber mais se eu realmente vivo o que eu prego, porque eu tenho sido muito criticado, muito atacado nesse sentido, perguntem pras pessoas que trabalham comigo. Perguntem pras pessoas que estão ao meu redor se o que eu tô falando vem do coração, se o que eu tô falando é realmente uma coisa que eu faço. Muito antes de se sonhar em Bolsonaro, eu tenho batido nessa tecla. Eu tenho batido nesses textos. Levítico 19. E leia, leia na íntegra, leia por você. Não vá por mim. Levítico 19, Isaías 58, Mateus 25, e o Sermão do Monte também. Por que não? Mateus 5 a 7. Eu tenho falado disso e isso tem estado no meu coração desde que eu me conheço por gente. Então, enfim, desculpem esse vídeo um pouquinho mais enérgico e tal, mas realmente, realmente, eu postei o texto, fui arrumar a casa pra me preparar para o Shabat, inclusive Shabat Sholoma a todos vocês, e eu não estou entendendo. Não entendi. Não entendi o que aconteceu. Ainda tentei mediar, ainda tentei comentar um pouco aqui e ali, mas realmente, aconteceu um negócio que eu não imaginava. Enfim, esse é o recado, isso que eu queria dizer. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Feliz sábado. Shabat Shalom. E vamos fazer agora sem energia, com calma, com toda tranquilidade. A convocação é para o jejum, é um jejum bíblico. Vamos seguir o jejum bíblico, que é Isaías 58. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe você. Fica na paz.